Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Yuri Belchior e hoje nós vamos falar sobre literatura. Antes da gente começar, se inscreve no canal, deixa o joinha para ajudar o canal a ser mais divulgado e ativa o sininho para você não perder nenhuma das notificações. Bom, nosso primeiro vídeo de 2019, quem diria, gente, temeu tanto, mas chegou. Então, eu escolhi um livro muito bom para a gente poder começar a pensar literatura, a refletir sobre literatura, a pensar mesmo o que os romances podem nos oferecer. Para o vídeo de hoje, eu escolhi o livro Me Chame Pelo Seu Nome. Eu estava devendo essa desenha aqui para vocês já há algum tempo. Esse livro virou filme em 2017, concorreu ao Oscar. Acho que ganhou para a melhor roteira adaptada. Então, virou um sucesso. O livro foi escrito pelo André Asman e é muito importante a gente falar agora um pouquinho sobre ele, fazer algumas considerações sobre a capa, mas é importante falar quem é esse autor. Ele é nada menos que doutor em literatura comparada em Harvard. Ele foi professor na Universidade de Princeton e atualmente ele leciona no The Graduate Center em Nova York. e ele é uma pessoa que entende muito, estudioso de Proust, entende muito de literatura. Então, é uma pessoa que domina os mecanismos por trás. A gente vai sentir isso ao longo do romance. Você não está lendo um romance de alguém que é inculto. Então, tem muitas referências artísticas, filosóficas e etc. Bom, vamos falar um pouco sobre a capa. A capa, ela tem esse efeito que parece que é alguma coisa sobre o sol, assim, né? Olha, aqui bate uma luz do sol. Como está batendo a luz do sol ali atrás, o corpo, né? Que é um relato de um amor de verão, né? A primeira, se a gente pode falar assim, a primeira parte. Eu só não gostei muito, e fica a dica aí para o pessoal da Intrínseca, desse papel, que é meio emborrachado, assim. Porque ele é bonito e deu destaque aqui para o frutuzinho atrás, tem um pêssego. A gente vai ver a importância do pêssego, né? Eu não gostei muito, as cores ficou tudo muito bem, a imagem eu gostei muito. Mas eu não gostei muito desse tecido, desse papel, que foi meio emborrachado. Porque você vai pegando e ele vai deixando marcas, olha, ele vai lanchando. Então, como você precisa manusear o livro, levar o livro e tal, com o tempo ele vai ficando um pouco pegajoso, assim. Talvez isso faça parte também de pensar a ideia do pêssego, não sei, né? Não se fica aí uma sugestão que a gente pensar. Até porque atrasa a cor, já alude ao pêssego, então. Tem até um frutinho aqui, né? Bom, para além dessas considerações da edição, que está de parabéns, a Intrínseca arrasou na produção e tal. Eu queria comentar um pouquinho com vocês sobre o enredo. Não há como comentar sobre o enredo sem dar spoilers. Então, se você tem uma preocupação com as surpresas do livro, já para por aqui, vai ler o livro e depois você volta para a gente poder discutir. Agora, se você já leu, se você já viu o filme, se você não liga para os spoilers, então vamos adiante que é comigo mesmo. Beleza? A primeira parte que eu queria comentar com vocês, o enredo com a história do Hélio, que é um menino de 17 anos, que se apaixona por um hóspede da casa dos seus pais. Vou explicar. Os pais dele são professores universitários e eles recebem estudantes para poder ajudar o pai dele um pouco na organização dos seus papéis, das suas fichas. E, em troca, o estudante pode ficar lá na casa deles e tal. Quem vai ficar na casa deles no momento do nosso romance, quando o Hélio começa a lembrar do que ele viveu, é o Oliver, que ele tem 24 anos. É um estudante que vai publicar um livro sobre Heráclito. E ele é um estudante americano, então ele vem, começa a mexer nos originais, discutir com a tradutora para publicar um livro sobre Heráclito. Esse nome, esse estudioso, ou melhor, esse filósofo, do qual o Oliver é um estudioso, não é à toa. A gente vai ver isso um pouco melhor daqui para frente. Eu vou comentar sobre esse filósofo pré-socrático que falava sobre a mudança, sobre o quanto as coisas são efêmeras e mudas, estão em constante mudança. Lembrando que os pré-socráticos todos têm uma importância, dão uma importância muito grande para a natureza. E vai, inclusive, ter uma passagem que o Hélio fala que ele dava mais importante para o mundo, para as coisas do mundo, para os sentidos, para as sensações, do que necessariamente para os sentidos, para os significados da cultura, da arte que a gente coloca nelas. Isso é muito interessante porque mostra uma necessidade de percepção do mundo, de contato com o mundo em primeira instância, direto, sem intermediações da cultura ou lentes da arte, do intelecto mesmo, que vão meio que condicionar a nossa percepção do mundo. Isso é muito interessante, você percebe isso no próprio estilo do autor. Ele faz muitas descrições, ele dá uma importância muito grande às sensações. Então, enquanto você está lendo, ele está sempre falando do gosto, do cheiro, de tudo. Então, é um livro que você sente muito na pele a leitura. E talvez isso seja uma das grandezas. O conteúdo do livro se une à forma dele, ao estilo, ao recorte histórico do qual ele diz para escrever o livro. Bom, vamos lembrar, o André Asma é doutor em literatura comparável. Ele sabe das coisas, ele não está fazendo uma coisa aleatória, simplesmente um best-seller em qualquer, uma historinha. Ele está fazendo essa fusão entre a forma e o conteúdo. Não tem essa distinção. Essa distinção marca muito a arte. A gente vê vários livros best-sellers que têm, às vezes, histórias muito legais, mas que não têm, na própria escrita, na forma, essa reflexão sobre o conteúdo que ele enseja. Tá bom? Bom, feitas essas considerações, vamos falar um pouco agora mais diretamente do enredo. Então, o Oliver se hospeda lá, o Elio se apaixona por ele. E a primeira parte é toda voltada para isso. A primeira parte chama-se, não depois, quando? E ele vai refletir sobre aquele momento que ele chega. É engraçado que na primeira parte a gente já sabe que tudo acabou, porque é o Elio lembrando. Então, por isso que eu falo que, principalmente nesse livro, os bons livros de spoiler não fazem diferença nenhuma, quase. Porque já começa com o Elio lembrando o que ele viveu. E ele vai prestando atenção em tudo, no corpo do Oliver, no jeito que ele fala, que ele conversa com as pessoas, como ele se despede até depois e tal, como ele se envolve com os outros personagens da casa, os empregados, a mãe, o pai do Elio, como ele se relaciona com as pessoas. Então, o primeiro é muito essa angústia do ser apaixonado, que tem um desejo, mas que ainda não realizou o desejo. Então, fica muito essa coisa, algumas pessoas dizem, ah, o começo é amassante, não sei o que lá. Não, o tempo do desejo é esse, ele é um pouco angustiante mesmo. Mas ele é muito legal de ser vivido. Eu me deliciei nessas primeiras páginas, porque ele fica pensando, fazendo conjeturas, sem ciúme. Ele fica pensando em várias coisas, até que ele realize mesmo essa paixão. Isso vai acontecer na segunda parte, chamado Penhasco de Monet. Eles vão andar de bicicleta, vão até esse lugar, que ele faz referência ao Penhasco de Monet, e eles se beijam e tal, e aí começa, né, finalmente eles contam o que eles estão vivendo e tal, começa a paixão mesmo, né, eles têm já um envolvimento maior. Nessa segunda parte tem a famosa cena do Pesce. O que que é? Ele começa a olhar para o Pesce, ele percebe aquela cavidade que tem no Pesce e ele relaciona isso à unha do Oliver. E ele, em um momento lá, que ele não está falando com o Oliver, não acha o Oliver, o Oliver não está em casa, o Oliver tem muito que ir à tradutora, ele também gosta de sair para jogar pôquer. Eles não têm uma relação fechada, necessariamente, né? E ele vai para o quarto, exausto, né, eles já tinham tido uma noite de amor, e ele vai para o quarto à tarde e ele fica deitado, assim, ele olha para os pêssegos. E aí ele faz uma cavidade no Pesce e ele introduz o Penhasco no Pesce até o momento que ele ejacula no Pesce. Isso é muito interessante se a gente pensar esse momento de intimidade com a natureza, voltando à questão dos pré-socráticos, né, ele tem uma relação de intimidade quase pansexual, né, de sexo com tudo, né, com o Pesce, mas ele também relaciona com o Oliver. Mas depois ele pensa em tudo, né, a própria beleza do Pesce, ele se envolve com a fruta dele. E é muito interessante pensar nisso. E o Oliver chega e vê a fruta lá, né, destruída, e ele pega e come a fruta. Isso é muito interessante, porque o próprio Pesce tem já uma imagem que a gente pode pensar que é parecida com a de coração, né, que ele tem aquela dobrinha, né. Mas o Pesce ali com o sempre do L, quando o Oliver chega e come aquilo, aquilo é uma coisa muito forte. Me remeteu muito à imagem do Dante, né, amado, né, comendo o coração dele. Lembra o Dante Alguerre? Vou deixar a referência um pouco mais explicada aqui pra vocês. Bom, essa cena é muito forte, muito envolvente, muito bonita, um pouco escatológica pra alguns, né, algumas pessoas vão achar que é rude. Não, mas olha a beleza que tem nisso. Na terceira parte, que é a síndrome de São Clemente, eles vão pra Roma, fazem uma viagem fabulosa, tem uma noitada, assim, com o meio de escritores, poetas e tal, editores de uma livraria, saem com o bebê, ficam bebendo até tarde, o Elio toca piano pra eles e tal. Foi lindo, foi uma verdadeira despedida, porque depois o Oliver vai embora. Então, na quarta parte, chamado Canto Fantasma, o Oliver já foi embora, e depois ele volta e aí vem uma decepção, e mais uma vez reitero, vou dar spoilers, né, ele conta que vai se casar, né, depois ele se casa e o Elio se afasta. Muita coisa acontece, passam-se 20 anos, né. Muito importante a gente mencionar, a amizade com a menina, que era uma menininha que tinha leucemia, que marca muito a primeira parte do livro, ela gosta do Oliver e eles ficam amigos, né, e é uma menina encantadora, porque ela sabe que tem leucemia. E ela fala assim, eles falam que ela é genial, ela fala, ah, o que adianta ser genial se eu vou morrer? Só que ela fala com muita lucidez da morte, e eu acho que ela é uma personagem que tem um poder muito grande pelo significado maior da narrativa, né, porque ela é uma criança que sabe que vai morrer. Isso é uma coisa belíssima, né, uma criança que morre na flor da idade, né, assim como o amor do Elio e do Oliver, né, dura alguns poucos dias e termina, e nunca mais volta, nunca mais volta o que era antes. Eles vão até se encontrar no futuro, uns 20 anos depois, vão falar sobre o que eles viveram, mas eles não vão voltar a viver aquilo, aquilo que ficou no passado, né. O Oliver depois, no futuro, ele se casa, tem filhos, né, eles se encontram, mas assim, sempre fazendo referência a alguma coisa do passado, né. Acho interessante esse nome que foi dado, o canto fantasma, né, porque isso fala mesmo de algo que ficou no passado, né, de uma presença, mas de uma presença de uma coisa que está ausente, né, de que não está ali. Isso é muito fantasma mesmo, né. Bom, outra coisa muito importante para falar é a reflexão sobre o tempo que perpassa o livro, né, o Heráclito não está ali à toa, né, com o pré-socrático que vai falar sobre a mudança, né, não é possível entrar no mesmo rio duas vezes, né, isso é muito famoso, essa frase aí do Heráclito, né, ela fala sobre isso, sobre essa constante da mudança, sobre esse devir, né, tudo está sempre acontecendo e não volta, né, isso é uma belíssima reflexão sobre o tempo. Bom, essas eram algumas das minhas impressões que eu queria falar aqui para vocês, é um romance muito rico, cheio de referências da antiguidade. Ah, muito importante, algumas pessoas gostam de classificar como um romance LGBT, eu acho que é muito mais que um romance LGBT, porque o Hélio tem a relação com a Márcia também, que é uma menina, ele tem outras relações, o Oliver se casa, mas o amor não termina, então ele transcende essa noção que a nossa cabeça tem de categorias e casamento, que é uma coisa muito da modernidade, né, é uma coisa muito juridicamente determinada, né, é uma coisa muito maior do que isso, é muito maior do que isso. O pai dele chama de uma bela amizade, eu acho que é uma bela amizade, porque uma bela amizade é maior que o relacionamento íntimo, né, erótico, ele supera isso, supera o seu mundo. É claro que tem momentos que o Hélio não tem coisas da paixão, o Hélio não vai na casa do Oliver, jantar com ele, conhecer as crianças dele, mas ele tem essa aproximação do Oliver. A parte bonita, né, que é quando eles se amam e ele fala, me chame pelo seu nome e eu vou te chamar pelo meu. É muito bonito isso. Bom, essas são algumas das considerações que eu queria fazer sobre romance. Você já leu esse livro? Você viu o filme? O que você achou? Deixa aí pra gente nos comentários, é muito legal saber sempre a sua opinião, o que você está achando do canal, das resenhas que eu estou fazendo aqui, etc. Muito obrigado a todos vocês, espero que vocês estejam comigo aqui nesse ano, que a gente vai falar muito de literatura, que eu vou fazer um vídeo depois explicando direitinho quais vão ser os planos do canal pra 2019, vou colocar aí pra vocês, entendeu? Muito obrigado a todos vocês, esquece de curtir o vídeo, de deixar o seu joinha aí, valeu! Tchau! 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 Tchau!